Oi pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a Sessa Creations. Hoje a Sessa Creations trouxe um vídeo que assustou todo mundo, porque a gente achou que finalmente era o vídeo do Mustang, mas não. O Star Stable trouxe oito novas cores de cavalos que a gente já tem no jogo. E é isso que a gente vai ver hoje. Esse não é o footage oficial, antes de você ficar realmente feliz ou realmente triste que o Star Stable, algumas coisas podem mudar, a gente sabe que na verdade nunca muda. Então a gente tem, é um Welsh Pony, é um Welsh Pony Isabel. Cara, é uma coisa que eu acho engraçada, assim, o Welsh Pony ele é lindinho, ele é a coisa mais fofa do mundo, mas a gente tem que, o Star tem que tomar cuidado que alguns cavalos da terceira geração já estão ficando ultrapassados. A gente já não tinha, você? Certeza? Você é lindo. Olha, é o sonho de toda criança, o primeiro cavalo. Ai, adoro cavalos castanhos. Claro, eu não me arrependo de forma alguma de ter comprado o meu Willow, que é o meu Lobo Ninho, porque adorei aquela pelagem, achei ela totalmente inovadora, então tô muito feliz com o cavalinho que eu comprei. Mas esses são muito lindinhos. Três pelagens novas de Saladelga. Ó, bonito. Tá bom, não vou negar. Legal. Não acho que combina com o Saladelga, propriamente dito. Mas tá bom, legal. Saladelga é polumino. Mas é que eu vi um ali, gente. O Saladelga é um cavalo lindo parado. Lindo, lindo. Olha isso aqui, socorro. Eu não me arrependo de ter comprado a Luna. Eu comprei a Luna porque eu realmente queria a Luna, a Luna Ática. Lindo, mas eu não sei. Aquelas bolotas que ele faz ali nas costas. Tipo, tá bom, bonito. Temos essa, temos um, é, Panty Horse com essa pelagem. Tipo, temos um Panty Horse exatamente com essa pelagem. Gostei dos olhos. Me lembra o Fantastique. Fantastique tem um olho azul e um olho marrom. Duas novas pelagens de Apalooza. Super interessante. Se ele detalhasse um pouco mais a, o bumbum, né? A garupa, deixasse ele tipo pedrez. É. Então é de um lado só. Ok. São uns esquetes de Star Stable. Tipo, gostei do detalhe. Gostei do degradê pro marrom. Esse é muito legal. Muito legal. Vamos ver o outro lado dele. O Star tá tão traumatizado com o quanto a gente, é, brigou com eles por ter feito os Jorvik Worm Blood no update. Exatamente iguais de um lado e de outro. Porque agora eles tão, tipo, fazendo uma diferença muito grande de um lado e do outro. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E é de nos spoilers da SESA Creations. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não foi um vídeo longo. Não tenho muito o que falar. E não vou comprar nenhum desses catálogos. Porque, assim, ah, eles são bonitos. Ok. Mas... E, assim, depois daquele caramelo de Fear Grove, que eu achei que era tudo, e quando eu vi ele não era tão bonito assim, eu tô meio desesperançosa com comprar outras cores de cavalos que o Star lança. Claro que algumas são muito lindas e algumas vêm bem pro modelo. Mas algumas são só várias ideias que o Star joga ao mesmo tempo. Só pra gente ter sempre o que gastar dinheiro. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Me segue nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, porque tudo sai lá primeiro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo pra todo mundo. Um... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.